A Rádio Pioneira de Teresina transmite de segunda a sexta-feira o programa Pastoral no Ar. Em cada dia da semana, uma pastoral apresenta para o ouvinte um pouco do seu trabalho, da sua missão. A nossa equipe acompanhou de perto o programa que é desenvolvido pela Pastoral do Dízimo e traz para nós detalhes nesta reportagem. Todas as quintas-feiras, a Rádio Pioneira de Teresina apresenta o programa voltado para a Pastoral do Dízimo. O objetivo é apresentar para os rádio-ouvintes um pouco do propósito dessa pastoral. Com reflexões a partir da Palavra de Deus, Luciano e Célio comandam o programa que vai ao ar a partir das sete horas da noite. Para nós que não somos profissionais do rádio, é um desafio para divulgar um pouco mais esse preceito do Dízimo. Então nós temos essa missão de selecionar a cada dia, toda quinta-feira, um tema para desenvolver durante os 30 minutos. E nesses 30 minutos nós sempre iniciamos convidando a todos a fazer uma oração inicial e depois a gente sempre intercala com músicas para ajudar a reflexão com o texto bíblico e o tema em si definido a cada dia para que a gente possa refletir. Célio, que também contribui com o programa, relata sobre os desafios em falar sobre a importância do Dízimo para as pessoas, através das ondas sonoras do rádio. Nós sabemos que o Dízimo, o Cidizimista, é contribuir com o processo de evangelização da nossa igreja. Porque através do Dízimo a gente tem a partilha. Então, a experiência que eu estou tendo com esse programa, primeiro eu estou aprendendo bastante. Se eu preciso para servir aqui para um programa desse, com toda a responsabilidade que tem que se ter, porque nós precisamos motivar os ouvintes da Rádio Pioneira que têm um alcance muito grande. Então, eu preciso estar preparado para isso. Então, está me enriquecendo bastante para eu estudar mais sobre Dízimo, principalmente o aspecto bíblico do Dízimo, para eu poder transmitir a nossa reflexão, levar a nossa reflexão até os nossos ouvintes. Dona Maria Imaculada e seu Francisco são ouvintes assíduos do programa e ressaltam os benefícios que o Pastoral no Ar lhes proporcionam. Quero aprender mais, porque eu sou leiga na história, apesar de a gente já estar há esses cinco anos, mas eu quero aprender mais. Eu acho muito importante as palestras, e o Luciano sempre faz, ficar mais informado ainda sobre a partilha. Tem muitas informações boas, e todas as formações, sendo sobre a partilha, ela é boa. A gente aprende mais. E para os apresentadores, a experiência em fazer parte deste projeto é gratificante, por ser uma verdadeira missão que vem de Deus. E você sabe que na Bíblia, muitas palavras se tornam difíceis de interpretação. Então, com a nossa ajuda, com o nosso programa, eles já vão desenvolvendo, vão conhecendo mais, compreendendo mais. E a gente vai encontrando por aí, e isso é muito gratificante para a gente. E eu sei que todas as quinta-feiras já tem os telespectadores que ficam ligados, sintonizados conosco, esperando a hora. A gente precisa, a cada vez mais, melhorar a nossa mensagem de reflexão sobre o dismo. Mas, assim, nós nos sentimos, até o momento, satisfeitos com a mensagem que a gente tem levado e com o objetivo do programa, que é exatamente nós mobilizarmos e fazermos sentir até os nossos irmãos e irmãs das nossas comunidades, a importância de ser dizimista e a importância do dismo para a comunidade. E aí E aí